Fala ai meus amantes apaixonados do mundo cripto Venho trazendo pra vocês novidades, notícia da Shiba Inu, análise, preço, histórias Tudo que se pode imaginar da Shiba Inu eu vou trazer pra vocês hoje Se você já chegou até aqui aproveita, deixa seu like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo Seu like é muito importante para o crescimento do meu canal E lembre-se, nada que eu falo aqui é recomendação de compra ou de venda Eu não sou uma sala de sinais, eu sou uma sala de estudos Meu canal é voltado para os estudos e as notícias das criptomoedas O valor de mercado da Shiba Inu está em 5.7 bi de dólares E o volume nas últimas 24 horas foi de 469 milhões de dólares A Shiba Inu vem sofrendo com a queda do dia de hoje do Bitcoin Não tá pra brincadeira, toda sexta-feira eu venho trazendo a mesma informação pra vocês A galera bate no Bitcoin e a gente tem que entrar com cuidado Sexta-feira é dia de ficar encostadinho na parede com medo Porque sexta-feira o bicho pega galera e pega com força Então a gente tem que tomar cuidado que o mundo cripto é maravilhoso Mas porém tem suas armadilhas, tá? Vou começar as notícias de Shiba Inu devagarzinho Shiba Inu agora será queimado via Amazon Pessoal, olha que parceria monstruosa Então depois vocês falam Ah meu Deus, quando o Bitcoin explodiu pra alta Que foi lá pros 100 mil dólares Shiba Inu cortou um zero E explodiu pra alta Mas é, eu era hater da Shiba Inu E agora ela cortou um zero E eu fiquei sem dinheiro nenhum Eu sou um noob Eu não ganhei dinheiro porque eu gosto de ser hater Pessoal, a conta do Twitter de Shiba Inu Super Stories Que representa os jogos de gravação Shiba de Trevor Johnson Que realiza Shiba Regulares uma vez por mês Anunciou a partir de agora que estará queimando Shiba via Amazon O programa de afiliados da Amazon para a queima de Shiba A equipe por trás da conta no Twitter divulgou que a loja foi adicionada ao programa de filiados da Amazon E a partir de agora a loja pretende usar de 1 a 20% do lucro dela para comprar Shiba que será queimado Isso é maravilhoso pessoal Olha que notícia sensacional A loja costumava realizar queimas públicas de Shiba no dia 15 de cada mês No entanto foi lançado recentemente uma atualização de que as moedas meme agora serão queimadas todos os domingos Até agora o projeto já queimou o 2 bi de Shiba Inu Usando parte de sua receita de publicidade em jogos Vendendo produtos da marca Shiba em um canal do YouTube com tema Shiba Olha que maravilhoso pessoal Shiba Inu na Amazon E vocês tem que olhar para o contexto geral do mercado Que outra criptomoeda está na Amazon? Que outra criptomoeda está no ramo de hotelaria? Que outra criptomoeda está no ramo de construção? Que outra criptomoeda faz parceria com comerciante? Eu não estou vendo Eu estou vendo cada criptomoeda no seu mundinho ali Tá? No seu mundinho da rede da internet Na rede ali Mas eu não estou vendo uso ou habilidade igual Shiba Inu está tendo Shiba Inu pode ser aceito pelos comerciantes graças a nova parceria Tá? Dia a dia Shiba Inu agrada seus fãs anúncios com novas parcerias Em um número cada vez maior de formas de usar a tão amada meme coin Ficou conhecida que a popular plataforma de pagamentos para comerciantes No Payments Em colaboração com o serviço de aceitação e retirada de criptomoedas Sweetchar Permitirá que seus usuários processem pagamentos no SHIB Olha que maravilha O esquema é simples Os compradores pagam em SHIB E os vendedores recebem em Fiat na saída Assim os titulares do SHIB agora poderão pagar em lojas vinculadas no WebPayments E comprar mais mercadorias sem converter suas moedas em Fiat O que é maravilhoso pessoal Mais uma notícia Mais um ponto positivo para Shiba Inu Agora vamos para a próxima notícia 142 bi de Shiba Inu comprados por um investidor Quando o saldo de Shiba das Baleias cai para 500 milhões Tá? Um investidor aqui Vamos ver se diz quem é investidor Outra grande compra de Shiba Inu Foi relatada pela plataforma de rastreamento de criptografia Wallet States Focadas em carteiras baseadas em 5 principais cadeias Ethereum, Binance Smart Chain, Fenton, Avalanche e Polygon Um proprietário de uma grande carteira Ethereum comprou 142 bilhões de Shiba Inu 15 horas atrás Esta não é sua maior compra recente da SHIB Enquanto isso o saldo geral de SHIB Detido pelas baleias Ethereum caiu para 500 milhões de dólares Essa notícia aqui pessoal fala que a queda do Shiba Inu caiu para 500 milhões de dólares Mas ela não fala que toda a dominância do mercado caiu O USD domina agora o mercado das baleias A FTX Token em segundo com 810 Uma criptomoeda que tinha 1.600.000 Agora só tem 810 milhões de dólares A Shiba Inu caiu para 3º lugar com 485 milhões de dólares E assim vai E as outras criptomoedas todas caíram de valor de mercado aqui Parece que ou as baleias estão colocando seu dinheiro em USD, UST, USZ, USW, USA, US não sei o que lá Estão deixando em stablecoins Ou em Bitcoin e Ethereum Porque a dominância do Bitcoin vem subindo Vamos dar uma olhada no gráfico de SHIB agora Vamos passar aqui todas essas informações para vocês O estocástico pessoal está super sobrevendido E não teve pullback em momento algum dessa queda de 1, 2, 3, 4, 5, 6 semanas De queda seguida da Shiba Inu E ela se encontra em uma região de preço que eu já venho falando com vocês há tempos Essa região de preço aqui que ela se encontra dentro É a região de todo esse start para essa subida maravilhosa Ela hoje volta para essa região de todo esse start Deixa eu ajustar aqui Só dar uma ajustadinha aqui Ela está querendo voltar para toda essa região E aí dentro dessa região pessoal O que a gente está vendo aqui é uma região que o preço consolida Então aqui tem muita força compradora e muita força vendedora Vai ser um cabo de guerra Dentro dessa região eu espero de tudo O que não pode perder é essa região para baixo Que aí ela pode testar a patamares perto de onde eu comprei Aí eu já fico mais arisco Que é esses patamares aqui Então espero que ela não chegue a tanto Espero que ela pare sua queda por aqui Mas o Bitcoin demonstra força compradora no dia de hoje Eu espero que reverta Vou colocar o diário para vocês darem uma olhada Veja que ela volta aqui Mas está brigando Saiu do caixotinho Começa a ficar um pouco direcional Mais no diário para baixo Espero que isso seja um fundo duplo E ela comece a subir daí para cá Fazendo um respiro na criptomoeda Está muito complicado para o investidor de Shiba Inu O cara que não tem paciência Que não vai segurar 2, 3 anos Como eu Está aí desesperado com a queda do token Eu vou segurar 2, 3 anos até 2025 Eu já falei Falo isso todo o vídeo para vocês Então eu vou só comprando um pouco Cada vez mais Está chegando o início do mês Agora eu vou comprar mais um pouquinho de criptomoedas Para botar na minha carteira Para aumentar a minha carteira Todo mês eu compro Todo início de mês eu compro Normalmente quase todo dia 10 eu compro algum bocadinho E às vezes eu fraciono Dependendo do momento da criptomoeda Se eu achar que está bom Vou colocar algumas moedas mais de renome na minha carteira Agora como a Ripple Acho que está em um bom momento Se o Bitcoin não cair eu vou colocar Ripple na minha carteira Um pouco mais de ADA Cardano Um pouco mais de Shiba Inu Um pouco de Polkadot Um pouco de Polygon Vocês fiquem atentos nessas criptomoedas Que em uma próxima alta histórica Pode ser que rentabilize demais Shiba Inu segurando aqui Espero que segure aqui Esse candle seja um trap Ele fecha e vende Ele fecha e comprador Ele fecha dentro do corpo desse candle E ele vai formar um preço de fechamento de reversão O que pode dar bom Um rompimento desse candle Para cima amanhã Pode ser que a gente venha testar de novo Essa consolidação que se formou aqui Tá pessoal? Essa foi minha análise da Shiba Inu Notícias O vídeo ficou um pouquinho longo Espero que vocês tenham gostado Aproveitem Deixe seu like Se inscreva no meu canal E lembre-se Nada que eu falo aqui Recomendação de compra ou de venda Fui galerinha Aquele abraço para vocês Tchau 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 Tchau